Bom, obrigado primeiramente pela oportunidade de poder fazer essa parceria com o Clube Lions. Para nós é um prazer estar aqui patrocinando, ajudando de alguma forma, contribuindo para que esse evento aconteça e para que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês vêm executando nas comunidades. Esse projeto que vocês mostraram aqui um pouco dele hoje é fantástico, esse é a Escola de Música e a gente com certeza pretende no futuro manter essa parceria com vocês. O João deu aqui um pouco do depoimento dele enquanto nosso cliente, eu represento aqui a Price Capital, é um escritório que a gente tem investimentos e a gente tem o prazer de atender hoje mais de 6 mil clientes no Curitiba e a gente presta um serviço de assessoria de investimentos para ajudar os investidores a alcançarem esses objetivos. Mas assim, aqui eu pretendo me anongar, eu estou aqui mais para agradecer, para dizer que para nós é uma grande satisfação participar desse evento, participar dessas atitudes, dessas ações que vocês prestam junto à comunidade. Então a gente vai estar aqui, como o João falou, durante o jantar, então fique à vontade para procurar a gente, a gente pode trocar um cartão, a gente pode se conhecer e de repente firmar também algum tipo de parceria. Tá bom? Muito obrigado, tenham todos um excelente jantar. Obrigado, Gabriel. Eu também quero reconhecer aqui a parceria que tem sido nosso parceiro em vários eventos. Então muito obrigado a toda a diretoria, os funcionários desse restaurante que sempre têm nos atendido muito bem e com preços muito bons para que a gente possa ter bem-vindo para as parcerias. Muito obrigado. É João Carlos Cascais. Então vamos para a sua amiga. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro João Santos. Estamos chegando aqui, bem aí naquilo que a gente previa. Então, meu presidente, está encerrada a minha participação e devolvo o medalhão e a condição dos trabalhos ao companheiro, presidente do Lais do Grupo de Curitiba Batel, me colocando à disposição quando necessário for. Obrigado, Carlos Eugênio, pela brilhante participação, nos ajudando nesta grande Assembleia como delegado de todos os dias na nossa reunião. Quero parabenizar os presidentes e todos os associados e associadas dos clubes homenageados nesta noite pelo excelente trabalho desenvolvido nos 50 e 60 anos de serviços desinteressáveis para as suas comunidades. Portanto, se diga isso. No Laios, a gente contribui. Não se serve de nada pessoalmente. Vocês muito engrandecem o momento leonístico do Paraná e do Brasil. A sociedade paranaense agradece a sua dedicação e determinação. Bem, nesse momento, antes de chamar os nossos próceres leonísticos, seria uma chance de eu tirar do bolso um improviso para falar para vocês. Mas eu vou suspender para dar celeridade na coisa. O que eu tinha para dizer, já tenho dito ao longo do curso das coisas, é só muita gratidão, muito agradecimento por tudo que vocês têm feito pelo nosso clube e por nós pessoalmente. Muito bem. Nesse momento, então, concedemos a palavra ao governador do Distrito EUD6, companheiro Leão Gilberto Sanjum, para um pronunciamento. João, em teu nome, cumprimento todas as dirigentes do ministro, presentes na mesa, companheiros, companheiras. Olá, senhoras e companheiros. Uma boa noite. É uma honra. Muito grande estar aqui. A gente, eu sempre falo aqui, é um aprendizado, sempre falo isso, a gente está sempre aprendendo. Esse mundo é uma grande escola, onde nós, por mais sábios que sejamos, a gente está sempre aprendendo. Então, é um momento muito, muito bom da nossa vida, eu e a minha esposa, a Eliana, que nós estamos vivendo. E eu agradeço a Deus por esse momento. Eu, uma honra por dois motivos, estar aqui hoje. primeiro, eu quero parabenizar esse clube maravilhoso, o Mais Clube Batel, o Clube Batel, por seus 60 anos de trabalho junto à comunidade, trabalho desinteressado, onde todos participam. E, como diz o nosso o nosso presidente internacional, o Choy, todos nós participando desse trabalho maravilhoso, participando com a nossa diversidade, com o tom que Deus nos deu para cada um. é esse trabalho maravilhoso que faz com que o Laio seja essa instituição grandiosa que é hoje. E cada um de vocês, cada um de nós, temos dentro de nós um dom dado por Deus. E é diferente em cada um. e essa somatória é a que faz o sucesso, que faz com que nós levamos as pessoas que mais precisam, levando qualidade de vida, levando cidadania, como vocês viram, esse trabalho maravilhoso que é através das crianças. Fantástico! Só tenho a dizer, agradecer a Deus por nós estarmos presenteando para fazer esse trabalho nesse mundo de Deus. E segundo motivo também o que me honra muito, é essa homenagem feita a todos os clubes que hoje estão sendo homenageados pelos seus 50 e 60 anos de existência. Que coisa bonita! Que coisa boa! Mais uma vez, 50, 60 anos de serviços prestados desinteressadamente. E eu acredito que nós estamos fazendo o bem para nossas comunidades. E se estamos fazendo o bem, Ele está conosco. Nosso Deus grandioso está sempre presente no coração de cada um de nós. Então, nós servimos, unidos e acreditando que é o nosso lema. e é isso que é importante, com toda essa diferença, com essa diversidade de dons que Deus viveu, nós temos que estar unidos como hoje, aqui, participando desse momento maravilhoso, do aniversário, dessa homenagem. Então, gente, só temos que parabenizar a todos os leões, todos os clubes, por esse momento fantástico. Que Deus nos abençoe, gente! Obrigado! Obrigado, governador. Desculpe. Gilberto, estamos logo pelo seu pronunciamento amáveis palavras. Quero entregar ao senhor, com muita satisfação, um certificado de apreciação do lado do clube Curitiba-Bateu. O nosso governador, o querido Darcy Piano, abriu mão da palavra, mas um outro convidado nosso ainda não abriu. Se ele quiser falar, eu vou oferecer o meu microfone para ele agora. Deputado da Legal Caste. Deputado gosta de falar. Quero cumprimentar a todos, parabenizar o João pelo evento de hoje e dizer que eu me senti muito feliz em poder ter feito parte dessas homenagens hoje na Assembleia Legislativa. Parabéns, João. Falar pouco, só descer parabéns e agradecer que a presença do nosso governador da Arcipiana, da nossa deprecadora e de todos vocês. Felicidades, muitas felicidades. seguindo a sequência vamos receber a palavra ao nosso governador Flávio Pires Gonçalves para o seu pronunciamento. Governador do Distrito LV1 ao qual o Lions Club Patel é a certeza. Boa noite a todos. O momento é breve, curto e grosso. Meu querido presidente desse maravilhoso Lions Club Curitiba Patel, João Dário, sua ignícia esposa, uso a tribuna nesse momento para agradecer a você e a vocês companheiros do Lions Club Patel por essa oportunidade que vocês nos dão e vocês nos brindam para prestigiar os 50 e 60 anos desses clubes homenageados nessa data. Prezado governador e exercício da Arcipiana, excelentíssimo senhor, muito obrigado pela sua presença em nosso meio. O movimento de Olímpio se sente engrandecido com a sua presença. Digo sempre em minhas visitas aos clubes que feliz do prefeito e ao movimento de Lions. Feliz do governador que tem 92 clubes à sua disposição com mais de 2.800 associados prestando serviço desinteressado e voluntariado ao seu estado, a nossas cidades, a esses clubes maravilhosos da qual nós pertencemos. É o prezado excelentíssimo deputado Rubem Recalcate, nosso deputado delegado Recalcate, muitíssimo obrigado em nome do Distrito LD1 e também do Distrito LD6 por você ter nos brindado com a sua homenagem na Assembleia Legislativa, com a homenagem que vocês fizeram, que você fez com o querido amigo aos nossos Lions que completaram 50 e 60 anos. Você, com certeza, em nome desses Lions Clubs, será sempre lembrado como um homem de bem, um homem de valor, um homem que tem no seu coração o sentido de servir ao próximo. Muitíssimo obrigado em nome do Lions Clubs. Quero agradecer em nome do Distrito LD1 ao nosso querido governador do Distrito LD6, companheiro Gilberto, e também ao nosso companheiro Celito Chilic, presidente do Conselho de Governadores, por mais uma vez a sua presença em nosso Distrito. Queria pedir aos nossos companheiros do Distrito LD1 que ficassem em pé só um minutinho todos os companheiros do Distrito LD1. Vejam companheiros do Distrito LD6 e demais amigos que nos visitam nesta tarde. Olhem os semblantes nossos, o sorriso que emana de nossos lábios. Sorria, por favor. alegria que nós sentimos em ter vocês em nosso meio, em ter vocês em nosso Distrito aqui junto com nós. Vocês do LD6, do LD5 e demais convidados que aqui são, observem nossos semblantes. Estamos felizes realmente por vocês estarem presentes junto com a gente, prestigiando e fazendo com que esse nosso movimento violístico seja sempre mais forte e mais vibrante com muito mais amor e que nós possamos servir sempre com amor, com carinho, com dedicação aos nossos semelhantes que precisam do nosso apoio. João Dário, parabéns, muito obrigado a todos vocês, podemos sentar, muito obrigado. 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 Obrigado.